Quebra, galera! Quebra! Quebra! Quebra, galera! 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 Opa! Opa! É... É doido? Rapaz, que banda é essa, meu irmão? Esqueça tudo, não? Pode esquecer, meu irmão. Traíra, traíra! Traíra, traíra! Traíra, traíra! Traíra, traíra! Traíra, traíra! Traíra, traíra! Para que santinho dizia ser irmão Já diz o ditado que pegara não vê coração Traíra, traíra! Traíra, traíra! Traíra, traíra! Você tá na mira! Traíra, traíra! Traíra, traíra! Traíra, traíra! Você tá na mira! Traíra, traíra! Você tá na mira! Andava! Andava entre os leprosos, pregando a união Foi beijado no rosto, tremendo a traição Mandava entre os depósitos pra cavar o guilhão Foi beijado no rosto, tremendo a traição Sai do chão Traíra, traíra, você tá na minha Traíra, traíra, você tá na minha Traíra, traíra, você tá na minha Traíra, 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 você tá na minha Traíra, traíra, você tá na minha Traíra, traíra, você tá na minha Traíra, 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 você tá na minha Traíra, 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 traíra Ei! Canal, forte, intuito, o seu canal de entretenimento Cidade Eu tô fechado com você, com você Sacode aí que eu quero ver O chão dá pra estremecer, estremecer É tudo, ô nada 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 É tudo Ô quem bota é nóis, sim Quem bota é nóis, sei lá Ô quem bota é nóis, sim Tamo junto misturando, quebrindo preconceito Ô quem bota é nóis, sei lá Olha aqui, bota, é danse É tudo, é nata, é tudo, é nata Vira, vira, vira Que bota, é danse Que bota, é danse Olha aqui, bota, é danse Nosso povo não aguenta mais Ser passado pra trás O povo sofre demais Preconceito demais O povo batalhador Que tem fé no Senhor Deus te abençoou Tira o pé, tira o pé, tira o pé É tudo ou nada 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 Open mind, open mind Segura a pancada Tá batendo certo aí? Se bater com a gente é suco, tá ligado? Pelo menos Legal Förder Ser proper É Está aqui que se me disse e não me disse nada É que papai aqui não me disse nada Eu vou conversar fora que vida é errada Falou que não viu, que não viu A galera da favela não quer conversar filhada Vai aqui, vai aqui, vai aqui Vai aqui, vai aqui Vamos pra cima, galera, vai Vai aqui, vai aqui 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 Favela já tá ligada, favela já tá ligada, vai aqui Favela já tá ligada, favela já tá ligada, vai aqui Favela já tá ligada, favela já tá ligada, favela já tá ligada, favela já tá ligada Favela já tá ligada, favela já tá ligada A galera da favela não quer conversar, fia Favela já tá ligada, favela já tá ligada, favela já tá ligada Favela já tá ligada, favela já tá ligada, favela já tá ligada Favela já tá ligada, favela já tá ligada, favela já tá ligada Ó qual é a sua, meu irmão, procurando confusão Mão bem, você não conhece A grande alteração vai botando os pés no chão A humildade prevalece A galera da favela, não tem como é que sabia A mais é que não divisa sonada, a mais é que não divisa sonada Quebra! Quebra, galera, vai! Vai aqui, vai aqui, vai aqui Com a pluma Com a fita, tomaca Com a fita, tomaca Com a fita, tomaca Vem de novo o final. O que tá no meu bolso é meu, pois comigo não cola a murrinha, porque você não olha o seu, pois a vida que eu levo é minha. Playboy, vacilão, conversa fora jogou, mas eu não me sirvo disso, a resposta que eu dou. Playboy, vacilão, conversa fora jogou, mas eu não me sirvo disso, a resposta que eu dou. Playboy, faça mal, o comandante da favela, aqui é o Ná-Geral. Playboy, faça mal, o comandante da favela, aqui é o Ná-Geral. Playboy, faça mal, Playboy, faça mal, o comandante da favela, aqui é o Ná-Geral. Playboy, faça mal, Playboy, faça mal, o comandante da favela. Coragem e disposição nem todo mundo tem, você pensa que eu sei o que é bom, mas o meu é também. Playboy, faça mal, Playboy, faça mal, o comandante da favela, aqui é o Ná-Geral. Playboy, faça mal, Playboy, faça mal, o comandante da favela, aqui é o Ná-Geral. Vem, boy, passa mal, vem, boy, passa mal O comando é da favela, atira pra geral Vem, boy, passa mal, vem, boy, passa mal O comando é da favela Vem, boy, passa mal O comando é da favela, atira pra geral Vem, boy, passa mal O comando é da favela, atira pra geral Vem, boy, passa mal O comando é da favela, atira pra geral Vem, boy, passa mal O comando é da favela, atira pra geral GOLGRANADA, já tô de boa, já tô de quebrada Pra se vacilar Sem liga, galera, oupar parada Tô inicidio, já o granada Jato de boa, já tô de quebrada Pra se vacilar S meteu, segou com a grana Imprensa tudo na parede Imprensa tudo na parede Imprensa tudo na parede Impressa no fundo na parede Impressa no fundo Impressa no fundo Impressa, 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 impressa Impressa, 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 impressa É de sentido a granada Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, eu sou mané Se eu tá ligado, pode crer Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, eu sou mané Se eu tá ligado, pode crer É dizer que eu vou gravar E pensar tudo na parede 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 Imprensa no tudo, imprensa no tudo, imprensa no tudo na parede Imprensa no tudo, imprensa no tudo É o sítio, tá ligado? Imprensa no tudo, imprensa no tudo Imprensa, 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 imprensa Você já tá ligado, se demora a gente banha É na manha, é na manha, é na manha É na manha, é na manha, é na manha Se mandar pegar, se mandar pegar, se mandar pegar, se mandar pegar Se manda pegar, se manda pegar, se manda pegar Você já tá ligado, se demora a gente goia, é na manhã Se bater com a gente bomba, é na manhã É na manhã, é na manhã, se bater com a gente bomba Amanhã, 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 se bater com a gente bomba Você já tá ligado, se demora a gente goia O seu canal de entretenimento Galera, aquele ali, Eduardo, responsável por esse estúdio Por essa qualidade incrível O cara que gravou os maiores sucessos da nossa carreira aqui Máximo respeito, meu Deus Coração sempre, meu irmão Obrigado por tudo Você é foda Vamos lá, introdução Se errar, não vai ter lanche, viu Quem errar, não vai comer lanche Pode já ir embora A do carnaval, multi Hein Pesso das duas, essa guitarra aí, não é, tipo, não é mesmo Foda, foda 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 Foda